Jesus é a única razão da nossa adoração, da nossa alegria, do nosso louvor Levante um forte aplauso e um grito de júbilo Levante um forte aplauso e um grito de júbilo Levante um forte aplauso e um grito de júbilo Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Presto, única razão da minha adoração, ó Jesus Presto, única esperança que amelo ter, ó Jesus Conferente! Conferente, fui ajudado E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, o meu canto de louco Então ama Jesus, São Paulo! Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, o Senhor recebe o nosso amor Te glorificarei, eu te louvarei Meu bom Jesus Eu te louぞ E te louvarei, eu te louvarei, o Senhor Snow Demon E também adoram o nosso amor Vem, todo o tempo te louvarei Vem, todo o tempo te adorarei Vem, todo o tempo te louvarei Se o seu coração é sincero, abra sua voz e cante pra Deus Vem, todo o tempo te adorarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Vem, todo o tempo te adorarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Aleluia! 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 Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe, Ronaldo, parabéns